Salve, salve galera! WP Dicas na área. O vídeo aqui vai sair um pouquinho barulhento por causa do vento que eu tô gravando aqui na cozinha, mas vamos lá. Vou aplicar aí mais um fundamento, ensinamento, mais uma dica aí essencial pra quando a pessoa sai de cena. Quem vai sair de cena aqui é o meu oponente à esquerda. Eu tenho aqui minhas pedras, vou, antes de contar, vou lembrando pra vocês aí galera, que caso meu oponente passe, eu estarei na vez pra bater o jogo. Vamos contar então aqui da pequena pra maior quantas pedras de cada ponto eu tenho. Um niso, dois ais, três duque, dois terno, três quadra, uma quina e duas cena. Uma quina e um niso. Então, meu jogo tá particularmente muito bom. Então, eu posso tentar entrar com minhas quadras ou com os meus duques. A simulação que eu vou ensinar pra vocês é essa daqui galera. Vamos lá? Cena de duque. Aqui, olha só, não tem. Passou. É, como eu falei pra vocês, ó, eu tenho um duque e ele passou. Eu não poderia jogar cenas porque eu ia ficar com uma só, então eu botei duque e eu tenho duas só. Ele passou. Então, meu oponente fez isso aqui, ó. Eu já sei que meu oponente não tá com a bucha de duque. Se tivesse, ele rolaria. Ou então, ele tá com filha única, poderiam esperar eu virar uns dois duques, provavelmente, pra ele rolar a bucha. Ou talvez não. Depois dessa jogada aqui, vamos saber. Olha só, ele não tá com a bucha de duque. Meu parceiro, não tá com a bucha de duque. Então, galera, a dica que eu vou ensinar pra vocês é a seguinte. Ele passou no duque, mas eu não posso virar dois duques agora. Porque a bucha de terra pode estar na mão do meu parceiro. E se eu virar dois duques, vão ficar, vamos ver aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, três duques fora. Então, eu vou ficar com um só. Então, a chance de todos os duques estarem aqui são muitas grandes. Até porque, se meu parceiro tivesse duque, ele quebraria aqui. Porque o meu oponente à esquerda saiu de cena, obrigada. O meu parceiro não ia quebrar a cena aqui, caso ele tivesse duque. Então, o início de cena é sempre uma jogada a se pensar. Eu vou fazer ao contrário. Nessa jogada aqui, eu não preciso dar outro passe nesse aqui. Até porque, meu jogo está bom. Não está 100% batido, mas está bom. Então, como eu não preciso dar outro passe nele, vou fazer isso aqui. Vou botar a outra pedra que eu tenho mais na mão. Duque de quadra. Poderia botar duque de terno aqui. Mas, como eu falei pra vocês, não vou. Porque pode prejudicar o meu parceiro, mesmo ele sendo o último a bater, ele não é mais. Porque esse aqui já passou, o meu parceiro seria o terceiro a bater. Ou seja, a gente dando um passe nele, eu e o meu parceiro estamos na vez. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui, rolou a buchinha de quadra. Ele deve ter pensado, se ele botar aqui uma pedra, outra qualquer. Vamos supor, apenas quadra de cena. Não teria como alguém virar dois ternos. Ele poderia ter outras pedras de quadra. Quadra de ais. Poderia, meu parceiro estava com o terno em ais. A buchinha de terno. E por aí vai. Só que ele fez uma jogada aqui que vai prejudicar o parceiro dele. Ou seja, isso aqui. Olha aqui. Quadra de terno. E aqui foi. Passou. Beleza, galera? Então, o fundamento do vídeo foi esse daí. Eu vou... A jogada que eu vou jogar aqui é o terno de ais. Não vou jogar o duque porque é meu último. Então, a jogada é essa daí. Meu oponente à esquerda saiu. E eu joguei a segunda pedra. E o oponente à direita passou. Evitem de dar outro passe nele. Isso mesmo. Evitem de dar outro passe nele. Caso suas pedras são poucas. Ele passou no duque. Você poderia virar aqui dois duques lá. Mas, você passando ele, você pode passar também o seu parceiro. Como eu falei, saída de cena. Você não sabe qual pedra está na mão de quem até você liberar a terceira pedra. Então, antes de você querer jogar no olho grande e de virar duas pedras iguais. Pense nessa dica. Ou seja, eu... Claro que não vai acontecer isso aqui em todas as jogadas. Mas, eu evitei de virar dois duques. Poderia virar dois termos também, claro. Mas, para quê? Não teria fundamento nenhum. Até porque eu jogaria meu termo fora. Ficaria com o termo em ais. Beleza. Mas, a jogada certa é você quebrar uma pedra que você tenha mais. Ou seja, eu botei duque e quadra e eu já tinha duas na mão. E, com essa jogada, claro que as chances do meu oponente à esquerda passar são muito grandes. São de 50%, praticamente. Vai depender das pedras que estão no meu parceiro. E, como eu falei no início do vídeo, se ele jogou cena de terra e quebrou a cena que meu oponente saiu aleatório, até mesmo com ela seca, é porque ele não tem o duque. Então, eu virando duque, essa mão estaria praticamente vulnerável. Beleza, galera? Então, vou lá para o próximo vídeo ensinar mais um jogo saindo de cena. Agora, o meu oponente à direita saindo de cena. Lembrando que essa sequência de vídeo que eu estou trazendo aí, são sequências de saídas de cena. Que são as saídas mais difíceis. Então, são as dicas mais importantes. Valeu, galera? Quem está gostando, deixa seu like. Muito obrigado aí. Se inscreva, quem não é inscrito. Muito obrigado para quem está assistindo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.